Seu corpo era escondido pelas redes fogadas que usava, porém Jokuk poderia imaginá-lo completamente desnudo em cada mínimo detalhe. Preparados pra se iludir? E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda esses mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop e até comportamento humano. Hoje eu vou ler aqui com vocês uma fanfic de Kuk. Mano, ARMYs são as melhores pessoas do mundo. Quem no mundo vai conseguir pensar em várias coisas pra escrever uma fanfic foda, tá ligado? Tipo, vocês são foda, velho. Não sei o que eu estarei lendo. Eu tava conversando com uma amiga, muito obrigado por ela ter me recomendado. Papo vem, papo vai, fanfic de Kuk. Aqui estou eu. Aqui estou eu. Irei ler com vocês a fanfic Quente como o Inferno. Quente como o Inferno, como assim, sabe? Por isso que eu tô aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder! E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou gostar muito, muito de fazer toda. Sofre, chora, se ilude. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos reagir? Reagir não. Vamos ler. G-Cook. Quente como o Inferno. Capítulo 1. Vamos lá. Você conhece o Inferno, ou sequer imaginou como seria? O Inferno descrito por Dante está na forma de infundíbulo. Que porra é essa? Infundíbulo. Funil ou estrutura ou estrutura em formato de funil. Extremidade cefálica livre de trompa alteriana. O Inferno descrito por Dante está na forma de... Tá na forma de um funil? Como assim? Este que segue em direção ao centro da Terra, onde Lúcifer está a espé. Em cada círculo são punidos pecados distintos de acordo com o seu grau de gravidade. Primeiro círculo. O limbo. Os não purificados. Segundo círculo. Vale dos ventos. Luxi... Luxirado. Lu... Luxirados. Ai, que inferno. Luxuriado. Terceiro círculo. Lago de lama. Gulosos. Quarto círculo. Quarto círculo. Colinas da rocha. Colinas de rocha. Pródigos e avarentos. Quinto círculo. Rio Estige. Acusadores. Sexto círculo. Cemitério de fogo. Heréges. Sétimo círculo. Vale do... Fle... 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 Corruptos. Hipócritas. Ladrões. Semeadores de da discorda. Falsários. Mãos conselheiros. Sedutores. Aduladores. E os simoníacos. Nono e último círculo. Lago Cossite. Os traidores. As santas escrituras nos falam que o inferno é um lugar de tormento, tenebroso, torturoso, uma área exclusiva para os pecadores, os quais não quiseram obedecer os mandamentos vindos de Cristo. O tártaro é representado pela mitologia grega romana como um calabouço repleto de sofrimento. Os domínios de Hades eram decididos por níveis, tais como grandes maiores dos infernos. A diferença é que na mitologia grega, você sendo bom ou mal, de qualquer maneira irá parar no tártaro. Então pagará menos ou mais por ser pecado. Nossa, meu! Imagina todo mundo ir pro inferno? Pá! Imagina! A gente pode fazer o que quiser, mas independente de vai ser pro inferno, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ir pro inferno? Caramba! Essa... Ó, gostei já dessa fanfic porque a gente faz a gente refletir, refletir, viu? BTS não é só chip, não é só música. É cultura, mano. É aula. É ensinar você a pensar sobre a vida e se desconstruir. Uma salva de famas pra quem a gente come o inferno. Tantas e tantas definições e palpites sobre o verdadeiro inferno, purgatório, trevas, martilho, tormenta, balbúrdia, abismo, seja lá como queira chamá-lo, podemos dizer que nenhum está de fato correto, afinal no inferno não é nada bom. Já o diabo, ele é espetacular. Mas acalma-se, não temam. Esse não é um conto de terror. A moeda era lançada pra cima, mas não corria risco de cair. Flutuava perante sua alma em movimentos giratórios e lentos. Aquilo soava extremamente tedioso. Se expirou alto e pesado. Em meio àquela música alta e estridente. As luzes o faziam entrar em uma espécie de estado anestésico. As mulheres e homens à sua volta pareciam sem isso por si. Então o diabo era a bi... Pegou o copo old-fashioned, levando até os lábios, dando um gole naquele whisky. O qual já não se fazia feito sobre sua garganta. Como você pode estar entediado em um lugar deste? A voz animada, porém crédula, direcionou o homem. Estou acostumado. O olhar de fácil fazia o outro ficar altamente desentendido. Levantou-se sem muita animação, caminhando em direção ao balcão do barman, assentindo, mostrando que desejava outro drink. Lucifer! Se estás achando tão tedioso, poderíamos voltar pro inferno? A proposta não era minimamente atraente. O moreno ficou com fúria, quebrando o copo que o outro estava em sua mão. Droga, Rocioque. É Jungkook! Jungkook! Me chama apenas por Jungkook, entendeu? Ou eu terei que repetir novamente. Os olhos totalmente negros faziam com que J-Hope engolisse seco. Perdão, senhor. Pediu em meio à tremedeira. Não era exatamente o medo que eu sentia. Jungkook riu seco, inclinando-se, ficando frente a frente ao outro. Ai, o Jungkook é o Lucifer, eu entendi. Nossa, mano! Ele não gosta de ser chamado de Lucifer. Tudo bem, Jungkook então. E o J-Hope, ó, todo com medo, né? Tipo... Ok. Eu vou te chamar de Jungkook agora. John riu seco, inclinando-se, ficando frente a frente ao outro. Você sabe, Rocioque, não costumo perdoar. A voice rica parecia até computadorizada. Fez Hope estremecer, em puro nevore... Hum, viu? Tá com medo, né, J-Hope? Sim, senhor, eu sei. Em sua face habitava uma expressão estalada. Suave frio e mãos extremamente jantes. Tipo assim... Sim, senhor, eu sei. Jungkook, por sua vez, gargalhou alto. Era daquilo que ele gostava, sentindo medo por entre as veias, o pavro nos olhos, vê-los tremer. Jungkook... Ah, ele é o Lucifer, né? Ah, é. Eu gostaria muito de fazer você queimar, Rob. Mas gosto tanto de você. És meu grande amigo. A voz serena, diferente de antes, invadia os ouvidos do braço direito, dando-lhe um alívio imensurável. Um suspiro singelo escapou dos seus lábios, então o mesmo apenas sentiu. Hope, eu saí do inferno pra romper as almas mais de perto. Diga-me como posso despurificar aquele vagabundo ali, se ele já fez todo esse trabalho sem me ajuda. O diabo carregou uma voz, qualquer homem tirônica. Meu Deus! Que brisa! É tipo assim, meu, tu já vai pro inferno, o diabo não precisa nem de mim te buscar, porque tu já vai pro inferno, tipo, você vai pro inferno já. Senhor, pigarreou, quero dizer, Jungkook, poderíamos dar uma volta? Quem sabe algo que não chame a sua atenção, suave até cómico dizer aquilo pra o Lucifer, poderia se jurar que ele sabia onde cada pessoa estava, onde cada alma pura e inocente encontrava-se, pronta pra ser abatida e rasgada por ele, de quaisquer maneira, conquanto não. É, podemos. Disse já levantando-se, largando aquele lugar completo. As ruas de Los Angeles nunca foram tão desanimadas. Olhava pra todos os lados e todos já estavam intencionalmente sujos. Não havia praticamente nada pra ser adulterado. Parece que já fizemos um ótimo trabalho, ditou. Apesar de satisfeito, não estava saciado. Sua entonação entregava todo o desânimo. Ai, vai dormir, Jungkook. Para de ser fominha querendo procurar alma em Los Angeles. E não está feliz com o resultado? J-Hope questionou-lhe, carregando um sorriso macabro e animadíssimo que eu via, tipo... E não está feliz com o resultado? Hossuki era uma espécie de ajudante, braço direito e melhor amigo de Jungkook. Apesar de temê-lo com todas as forças, ele poderia ser tão mal quanto o cão. Então, o J-Hope é o braço direito do Jungkook nessa busca pra procurar alma. Nossa, beleza. Já tô... Tipo, quando eu leio, eu imagino. Então tá rolando um filme na minha cabeça. Deles, tipo... Juntos em Los Angeles, andando, sei lá, perto de um Pierre. Sabe quando tem aqueles bares perto de um Pierre? Tipo, o Jungkook tá lá procurando almas pra pegar. Aquela cena pra ele soava como uma bela melodia. Fora como ouvir sua música preferida ou comer aquele doce que te leva ao céu. Não que ele quisesse ir pra lá, jamais. Aquilo tudo era muito melhor. Roubo. Às vezes você consegue ser pior que eu. Os lábios de Jeon formaram um pequeno sorriso ladino. Já os... Os... Já os lumes estavam opacos. Me orgulho de você, pronunciou para o ajudante, após que gargalharam. Existe um estereótipo tão imposto em cima de Lucifer que chegava a ser cómico e irônico. Aquela imagem de um anjo completamente feio, com expressões maldosas e assustadoras, não faziam parte da linha Jeon-Junkook, que dava-lhe o poder de utilizar sua beleza em combo à persuasão e assim como acabar com a vida alheia. Eu vou ver o comentário disso pra ver que um pouco... Se o Dimitra e ele ganhar chifres, meu Deus do céu! Isso faz todo o sentido. Ele é o Lucifer. Eu tô chocado, mano. Eu tô... Eu tô ficando com cala, meu Deus. Um homem alto, de porte forte, sempre bem vestido, suas falas articuladas e bem colocadas, pensavam veemente antes de cuidar tudo e sempre sabia. Ele sabe... Não é como se pudesse ler mentes. Todavia, ele entendia o que as pessoas queriam. Os seus sonhos, desejos, elas não conseguiam. E não queriam esconder dele. E se por acaso conseguiam resistir, ele convenceria a contar. Iria persuadir-lhe da forma mais suja e inocente. Aquele rosto bonito, com lábios finos e um olhar penetrante conquistavam a qualquer um. Se o diabo aparecer em uma cozinha ceres da manhã, tenho apenas certeza. Você irá querer que ele fique. Pedirá no adeus. FICA AQUI! Aí você tá lá de madrugada. Bom, bebeu o copo d'água, você acorda e tem um Jungkook. Oi. Tudo bem. Eu fico... Oi. O que é que você tá fazendo? Tipo ele. Então, você pode me dar esse copo d'água que você tá tomando? Claro, Deus. Se você quiser ficar aqui, toma um copo d'água. Ele era um verdadeiro sedutor. O seu cheiro não era de enxofre e não portava grandes chifres. Mas tinha chifres. Então se ele... Então os chifres eles vão... Então o chifre dele vai aumentar se ele levar chifre. Contudo, asseguro-lhe que ele tenha outro apatrecho grande. Meu Deus do céu. Meu Deus. Dirigia atentamente, olhando para a frente, conquanto por um breve instante um cheiro vai de suas narinas. Empregnando-se e tomando seu ser. Naquele momento, realmente parecia que poderia criar chifres em um rosto demoníaco. Uma pureza intacta exalava de algum lugar. Não sabia exatamente onde era. Mas sentia agonia somente sem aproximar. Não como no cime de terror, lógico. Se quisesse, até tomava banho com aquela água benta. Aquilo pra si era mais sujo do que um inferno em peso. Lucifer, por que você tá fazendo essa cara? Rousseau que mais uma vez deixou escapar o nome. Ainda não havia se acostumado com o mais novo codinome. John, por vez, lançou-lhe um online intenso de reprovação. Fazendo-o sentir algo queimar em seu ser. Aquilo doía. John Cook, pare, pare! Peraí, tem que atuar. John Cook, pare, pare! Perdi o atordoado. Para, John Cook! Colocando as mãos sobre a cabeça e manchando-se em desespero. O Tinhoso Rio debochado. Muito debochado, John Cook. Você nunca aprendeu a controlar-se. Não deveria sentir tanta dor assim. Você é meu braço direito. Ditou sim. Você quer retomar o olhar pra ele. Eu sei, John Cook. Mas eu não consigo controlar. Você não deveria fazer isso comigo. A voz soava aliviada e ao mesmo tempo aborreceu. Ficar maltratando o seu braço direito, John Cook? Quem você pensa que é? Só que é o Lúcifer. John continuava a seguir aquele cheiro. Evidentemente atraente. Sequer no autor que estava diante de uma igreja. Não era muito grande. Na realidade, parecia pequena demais. Como assim o Lúcifer ter numa igreja? John Cook nem pensa nisso. Você o ditou. Encarando-se com seriedade. Ah, Robin, você me conhece tão bem. A voz sinica era latente. Debochado. O mesmo apenas retirou-se do conversível. Hum, o Lúcifer tem que andar bem. É bonito, é cheiroso, não cheira enxofre. E ainda tem conversível. Uau. As definições de Lúcifer foram atualizadas. Você sabe. Só pode entrar se o dono for um pecado ornato. O outro carregava uma expressão incrédula. Afinal, ele também podia sentir algo. Puro demais ali dentro. Todos são pecadores. Lúcifer regruprou com cinismo. Você me entendeu, John. Não podes entrar. Não deve-se colocar os desafios diante de Deus. Aquela palavra fez John Cook tapar os ouvidos como se fosse irritante. E de fato era. É, ele não pode falar. Tem noção de que está falando de Deus com o diabo? Em Dungon, sem gosto. Ah, não. Foi o J-Hope que falou isso. Tá. Rousseau que por vez negou com a cabeça. Se o dono for um hipócrita, deu um passo encostando a sola do seu sapato gopher na grama verdinha. Eu poderia entrar. Deitava à medida que dava passo por passo. Ah, então se a pessoa for pecadora e tá dentro da igreja, o diabo pode entrar pra ir buscar ela. Quando ficou frente a frente com a porta, fitou Hope, tendo na face um sorriso enorme. O J-Hope morreu? Ah, não. Ai, que... Eu tô cego. Que inferno. É ficou, não fritou. E como você sabe, o Sr. Parker é tudo isso e muito mais. John ria. Tom sinico e maldoso. Não dava quem estava diante daquela plateia em pé naquele pulpito. Adentro ao local, sem o mínimo de discretidão, pisava fundo, fitando veemente o homem que falava. Ou no caso, gritava. Como é dito, precisamos nos arrepender. Recusar as ofertas diárias do diabo. O Sr. falava exe... Isso aí, essa palavra. Alto naquele microfone com uma sintonia chiada. As pessoas existentes ao redor concordavam e berravam coisas com pouco nexo. O diabo fez um simples gesto de negação com a cabeça. O que vocês estão falando de mim? Tipo, falar na cara então, né, o padre. Hope. Eles realmente acham que eu estou disposto a tentá-los diariamente, questionou o risonho. Tipo, eu tenho mais o que fazer, eu vou dar uma volta por aí no meu carro foda. E fuck das desalmas. Eles precisam culpar algo pelas próprias escolhas, respondeu-lhe, vendo o Jungkook negar novamente com a cabeça. Por incrível que pareça, o diabo também carregava princípios. Não suportava pessoas hipócritas. Os seus lugares estariam bem guardados. Sentou-se na primeira fileira, vendo o reverendo Fitale de relance. Entretanto, o mesmo mostrava tanta relutância que nos lábios finos de Jungkook surgia um riso debochado. Este que mostrava não só os dentes, mas que tudo sabia tudo sobre ele. Eu tenho uma história muito engraçada pra contar. Tá, eu não frequento a igreja, mas... Teve um momento da minha vida que eu fui numa missa de sétimo dia. E, mano, as pessoas abaixavam, ficavam fazendo... se agachavam lá. Eu simplesmente não sabia nada. Eu fiquei tipo o Jungkook, tipo, querendo rir porque eu não sabia nada. No mesmo instante, pareceu o homem que perdeu o rumo, engolindo a seco suas próprias palavras. Todavia, sem entender o porquê, de imediato, em sorroso às falas, pedindo apenas um amém para finalizar. Lucifer não tinha escrópolos algum. Gargalhou internamente quanto via o Sr. Park descer completamente atordoado em direção a sua família. Meu Deus. E era ali que a vontade de eu morava, naquele pequeno tão inocente, tão bem preservado por seus pais. Não conhecendo nada sobre a verdadeira face das pessoas. O garoto de fios suivos naturais eslava não só uma pureza incomum, mas uma beleza estorneante. Seu corpo era escondido pelas redes fogadas que usava, porém, o Jungkook poderia imaginá-lo completamente desnudo em cada mínimo detalhe. O Park Jimmy sussurrou pra você, o Jungkook. Este que estendeu de imediato a intenção nada graçosa do diabo. Meu Deus. Não que eu duvide de você jamais. Porém, se eu conseguir fazer isso, estará de parabéns. Proferiu fazendo o Jungkook fitá-lo com uma falsa de seriedade. Eu vou santificá-lo com a minha porra. E disse enquanto seus olhos devoravam o garoto ruivo. Eu tô chocado. Eu vou santificá-lo com a minha porra, mano. Meu Deus do céu. Este que por algum momento ofitou de volta em um mirar singelo e imaculado. Não havia nada além de olhar por olhar. Jungkook sorriu-lhe acenando, observando o aivado virar-se, olhando pra trás. Na intenção de conferir o cumprimento, era de fato consigo. O Tarxinho deu um sorriso de olhar baixo e inocente. O diabo estremeceu. Jimmy, sempre fora um menino muito guardado por seus pais. Em especial... Em especial seu pai. Ele o protegia do mundo. O Park não tinha amigos. Apenas colegas do coral da igreja. Não podia estudar em escola normais. Por isso sua mãe não era quem lhe dava aulas. Ele não tinha o mínimo de tecnologia. Sequer aqueles telefones de fio. Resumindo, o Jungkook é o diabão e o Jimmy é tipo um anjinho, tipo vibes inocente. Tá ligado? E vai ser corrompido pelo Jungkook, provavelmente. Apesar disso, era um garoto extremamente inteligente e compreensível. Tinha apenas 18 anos e não sabia absolutamente nada sobre a vida. Ou a real maldade das pessoas. Era ingênuo demais. E droga, tudo aquilo pra Jungkook sofre extremamente gostoso. Seria um pecado estonente. Eu vou até lá, ditou pro seu amigo que não ficou surpreso. J-Hope sabia que ele iria até lá e ainda daria-se bem com todos. Definitivamente isso não era um palpite, sem mais certeza. Jungkook andava em direção ao pobre pastor, nem tão pobre assim. Não falou uma palavra sequer, apenas cendeu a mão pro senhor e ouviu tremer por um momento. Entretanto, reverendo no negócio, apertou a mão com firmeza. Ora, pastor, não vai me apresentar sua família? Indagou com intimidade. Ora, pastor, não vai me apresentar sua família? Indagou com uma intimidade, garquejando as sobrancelhas e libertando o sorriso sacana. C-C-C-C-Claro? Garquejou com firmeza. O senhor Parque não entendia o porquê de se sentir tão ameaçado. Conquanto ele já tivera pesadelos no quais o rosto bonito de Jon aparecia. E agora soava muito ame... 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 Tador tê-lo diante de si. A mulher apenas sorria para Jon, enquanto Jimmy mexia em sua roupa. Não virando-se para olhar em algum momento algum. Prazer em conhecê-la, Jon, cavaleiramente sedutor, deixou um celular na mão da mais velha. Rapidamente desviou o olhar para o que o fitava, ainda sentado. O acobreado era tão puro que parecia existir uma redoma de luz em sua volta. Entretanto, nenhuma palavra foi trocada. Vocês se conhecem de onde? Nunca ouvi aqui. E questionou curiosa, uma vez que não recordava-se de Jon. Pigarreou, embolando-se nas suas palavras. Sôdavio e tinhoso, sorridente, tomou sua frente. Nos conhecemos há pouco dia. Sou novo por aqui, mas é como se nos conhecêssemos há muito tempo. Semelhante a um sonho, não é, Pastor Park? A referência fora jogada sem escrúpulos. Sozendo o reverendo Goli no nome somente assentiu. Deixando o silêncio sem pairar. Bem, estou de saída agora. Espero vê-los em breve. Sou idoso e sinista. Até mais, Jimmy. Tocou o queixo do garoto, erguendo-se, fazendo o olhar se cruzarem. Até a voz quase inaudível era tímida e doce como favor de Mel. Soou como músicas para os ouvidos do cão. Desejou ter aquela voz doce pedindo baixinho para ser fodido. Falando diversas palavras sujas e pecaminosas. Hum, profano. Como queria vê-lo gemendo da forma mais carnífera e safada possível. Amejou desmaculado de todas as maneiras e sentidos possíveis. De imediato foi retirando-se da igreja. Notando-se que os demais já haviam seguindo para suas devidas casas. No entanto, quando já se encontravam-se próximo à porta de saída, pode sentir uma mão gélida tocá-lo e vilado com ignorância. Quem é você? O que faz aquilo que quer? Era a voz do pastor. E ela estava bem diferente do que usava com suas fiéis. Você me conhece muito bem, senhor Pike. Eu vejo você todos os dias, não somente nos seus sonhos. Um Tibi fora ficando gradativamente alterando o Roku. O que fez o outro dar alguns passos absolutamente para trás. O diabo tá vindo, porra. E é isso. Continua no próximo capítulo. Meu, como assim? O Jankuk é um safado, velho. Eu tô... Pasmo. Pasmo mesmo. Então, pessoal, foi isso. Eu não achei que esse primeiro capítulo ia ser tão quente quanto eu imaginava. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like. E se você quiser que eu faça mais esse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem o capítulo 2. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e... Falou!